Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou abordar um padrão rítmico com acordes. É uma forma bem legal de você criar intimidade com o instrumento, de criar uma base assim para ideias fluirem, improvisar em cima. Então no primeiro acorde vai o Ré, o Sol e o Si, e no segundo acorde vai o Ré, o Lá e o Dó sustenido. Então no primeiro vai utilizar dois dedos dessa mão tocando o Sol e o Si junto com o Ding, certo? Então deixa o fluir. Começa o colorir. Certo? Então, esse tema, essa levada aqui, desde o meu primeiro handpan eu utilizo ela, e ela soa, né, bem assim, tipo no He Jazz, ela dá um som bem diferente desde aqui. Esse aqui dá um som mais aberto, né, com a escala maior, assim, o instrumento inox tem uma uma ressonância também diferente, mas é uma levada muito legal, eu gosto muito, então resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar como é que faz, ok? O que é que faz, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto